Ai, quem me der a sabiá Também ter asas pra voar E ver do alto a natureza Perceber toda a beleza A razão do teu cantar Ai, quem me der a sabiá Ter o teu canto e arrancar Nessa tristeza do meu peito De um amor que não tem jeito De duas asas pra voar Pra longe eu voaria Buscando um novo amor Mais alto eu iria Pra esquecer a dor Mais forte eu cantaria Essa canção de amor Ao som da melodia Que o sábio acantou Ao som da melodia Que o sábio acantou Ai, quem me der a sabiá Ter o teu canto e arrancar Essa tristeza do meu peito De um amor que não tem jeito Me ter asas pra voar Pra longe eu voaria Buscando um novo amor Buscando um novo amor Que o sábio acantou Ao som da melodia Que o sábio acantou Ao som da melodia Que o sábio acantou Que o sábio acantou Que o sábio acantou Amém